O que aconteceu? Precisamos ir para o trabalho. Olá, Dona Coelha. Está tendo problemas com o seu trem? Não é engraçado, vovô Pig? Todos os meus passageiros precisam ir para o trabalho. O que você precisa é arranjar um trem que não quebre, como a Gertrude. Essa é uma boa ideia. Pra fora! O quê? Vou pegar emprestado o seu trem. Transferência! Mas o que é que eu vou fazer agora? O senhor fica aqui e conserta o grande trem. Está muito bem. Eu gosto de consertar coisas. Uh, que divertido! Andar num trem de brinquedo. Gertrude não é um brinquedo. Ela é sim uma locomotiva em miniatura. É claro. Todos a bordo do trem de brinquedo. Isso não pode ir mais rápido? Não. A Gertrude é um trem lento. A senhora vaca está esperando pelo trem na próxima estação. Mas o que aconteceu com o grande trem? Ele encolheu? Não. Esse é um trem de brinquedo. Gertrude não é um trem de brinquedo. Ela é uma locomotiva em miniatura. Lá vamos nós. Gertrude não é um trem de brinquedo. Vovô Pig adora consertar as coisas. Muitos pinos e peças interessantes. Ah, puxa. Um engarrafamento. Gertrude pode andar na grama. É claro. Tchau, pessoal. A dona coelha está pegando um atalho. Passando no lavo dos patos. Olá, patos. Subindo a colhão. Não, Gertrude. Você consegue subir? E para na próxima estação. Olá. Onde está o trem grande? O grande trem está quebrado. Hoje estamos andando no trem de brinquedo do Vovô Pig. Gertrude não é um brinquedo. Ela é uma locomotiva em miniatura. Próxima parada, o final da linha. Isso vai ficar aqui e esse vai para cá. Vovô Pig consertou o grande trem. Boas notícias! Última parada. Saiam todos. Esse é o trem da Delfine. Delfine! Bonjour. A Delfine disse olá em francês. Bonjour. Bonjour. Bonjour, senhor burro. Puxa vida. Essa mala é enorme. É para a Delfine? Sim. A Delfine trouxe algumas coisinhas para a sua visita. Coisas que você não tem por aqui. Queijo, pão, tomates, água. Au revoir, Delfine. Eu voltarei para buscar você amanhã e à noite. Onde devo colocar a bagagem da Delfine? No meu quarto. Na parte de cima da nossa casa. Essa bagagem é para ficar uma noite? Ah, ui. Isso é porque eu arrumei uma pequena mala. Agora, Delfine está aqui para praticar o português. Então, nós temos todos que ajudá-la. Sim, mamãe. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa. Eu não falo português muito bem. Você não fala tão mal assim. É muita gentileza, senhor Pig. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro. Eu sou perito em falar. Vá em frente. Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Ui ou não? Ah... Na verdade, é muito tarde. Nós temos que preparar a cama para a Delfine. O trem vai subindo ao morro lentamente. O trem vai crescendo. Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir para frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. Tic-tac, tic-tac, no trem a passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. É um sinaleiro. Está na nossa lista. Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades. O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar. É a senhora Pátria e as amigas dela. A senhora Pátria e as amigas dela. Mas, Madame Gazela, e como vamos voltar para a casa? Peppa, voltamos para onde saímos. O trem foi em um grande círculo. Bilhete, por favor. O Pedro perdeu o bilhete de novo. Pedro, pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro. Ah, é, foi onde eu coloquei. Navegando ao redor do mundo. Todo o caminho ao redor? Sim. O que você fazia na parte de baixo? Você caiu? Não, eu segurei com força. Uau, que aventura. Foi sim. E eu trouxe presentes para todos vocês. Uh, presentes. Aqui está um tambor para o Danny, vindo de uma selva distante. Obrigado, papai. Muito bom, Danny. Eu consigo bater mais alto. Talvez essa batida seja o bastante por agora. E para todos os seus amigos, algumas conchas de uma ilha deserta. Se você segurar a concha no ouvido, você pode escutar o mar. Sim. Capitão, eu posso ouvir o mar. E para minha querida mamãe cão, um baú de ouro e joias. Oh, que lindo. Vai ser muito útil. Ah, é muito bom estar em casa. É de manhã. O Capitão Cão levantou cedo. Papai, o que você está fazendo? Estou verificando o vento, Danny. Por quê? Marinheiros sempre verificam o vento antes de navegar. Mas você não vai navegar nunca mais. Ah, sim. Eu disse isso. Não disse? Você sente falta do mar, papai? Não, não. Eu não sinto falta do mar. Mas sim do meu barco. Papai, eu tenho um barco que o vovô Cão fez para mim. Ah, essa é uma cópia exata do meu barco. Você poderia me ajudar a navegar. Isso parece divertido. A Peppa e seus amigos estão no Lago dos Patos. Salve, salve, companheiros. Espaço para outro barco sobre as águas salgadas? Sim. Excelente. Danny, nosso barco precisa de um capitão. Ele não pode navegar sozinho. Papai, você vai ser o capitão do meu barco? Eu ficaria encantado, Danny, se você for o meu primeiro oficial. Sim, por favor. Uau! Tem uma escada para subir, uma mangueira para esguiçar a água e um grande sino para tocar. Tindom, tindom. Agora vamos subir até a torre e procurar por incêndios. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, George. Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia. Uh, um telefone. Telefone. Peppa, esse é o telefone do bombeiro. Só é para ser usado quando tem um incêndio. Ah, incêndio, incêndio. Corpo de bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig. Papai Pig, não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim. Por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, Papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau. Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor. Agora, só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente ao seu pai de novo. Tudo bem. Alô, Corpo de Bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado. Esse telefone é só para emergências. Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina. Acho que o papai quer falar com a senhora. Olá, Papai Pig. Olá, Sr. Touro. Vamos levar a Goldie à veterinária. Ah, puxa. Está se sentindo mal, Goldie? Ela não fala. Ela é um peixe. É claro. Será que ela gostaria de ouvir uma música na minha tuba? Que som engraçado. É por isso que estou indo à loja de música, para consertá-la. Senhora Ovelha, Senhora Gato, Senhor Zebra e Madame Gazela entraram no ônibus. Oh, oh, quatro passagens para o supermercado, por favor. Olá, Madame Gazela. Nós estamos indo levar a Goldie até a veterinária. Oh, a Goldie não está bem? Eu acho que ela gostou de você. A roda do ônibus roda, 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 roda. O ônibus roda, 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 Gold comeu a comida Ela não comeu em casa Será que a Gold estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela Você tem uma peixinha saudável e feliz Ela é adorável Obrigada, doutora Hamster A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus O Sr. Tomo vai para casa com a sua tuba consertada Está novinha em folha Ah, olá, Sra. Vão de acampar? Olá Estamos saindo de férias Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta Obrigada por sua ajuda, vovôcão De nada, tenham ótimas férias Estamos de férias, nossa vã de acampar Perigo, perigo, o óleo está baixo O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas Será que o óleo acabou, papai? Não, esse aviso sempre dá um tempo de sobra O óleo acabou Ah, essa não Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo Muito bem, papai Pig Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui O motor sumiu É a Suzy, com a sua mamãe Olá, Suzy Olá, Peppa Nós perdemos o nosso motor Perderam o motor? Sim, ele desapareceu completamente Eu gostaria de ajudar Mas eu não sei nada sobre motores Eu provavelmente estou sendo boba Mas isso se parece com o motor Claro que sim Boa descoberta, dona ovelha A van de acampar tem o motor atrás Pronto Deve ser o suficiente Obrigado, dona ovelha De nada Tenham ótimas férias Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro Você chegou ao seu destino Viva! Hora de dormir Eu vou voltar Depressa, Suzy Pra pegar você mais grande George, Richard A enfermeira Suzy está aqui E a enfermeira Suzy diz Essa não é a terra do senhor dinossauro É um hospital E um hospital tem que ser limpo e arrumado O quarto não é mais a terra do dinossauro É um hospital Eu sou uma importante médica Bem, esse dinossauro parece doente Eu concordo, doutora Ele está com uma cor meio verde de doente Ele deve ir pra cama Esse dinossauro está com uma cor meio estranha Está parecendo doente Sim, doutora Ele tem que ir pra cama também Dinossauro Silêncio no hospital, tá bom? O quarto não é mais um hospital Agora é uma estação de trem Não, não Nada disso Não tem nenhum trem na Terra das Fadas Ah, agora o quarto é a Terra das Fadas Só coisas bonitas são permitidas na Terra das Fadas Por que esse choro todo? Ah, eles dois que querem brincar de dinossauros e trem E nós queremos brincar de hospital e fadas Hum, eu estou vendo que a chuva parou E então? Então, talvez pudessem brincar lá fora Mas eles têm brincadeiras de meninos pequenos E nós temos brincadeiras de meninas grandes Mas depois de chover no jardim, o que normalmente você encontra? Poças De lama A Peppa e a sua família estão comendo espaguete Delícia, tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig, você já comeu três vezes Comer me dá energia E preciso de energia para a corrida divertida Você também precisa praticar a corrida Se eu praticar comendo hoje, então pratico correr amanhã Não, papai O senhor tem que praticar a corrida agora Vamos lá, papai Corraço Isso é fácil É fácil correr morro abaixo Difícil é correr para cima do morro Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete É o dia da corrida divertida É o dia da corrida divertida Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde Papai Pig deve correr Se o Papai Pig correr até aqui O supermercado Até aqui A oficina do meu avô E todo o caminho até aqui Castelo de Vento Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola Farei isso agora Preparar, apontar, vai Eu consegui Agora podemos ter o piquení Papai Bobinho Isso só é um desenho Sim, agora pode correr para o castelo de vento de verdade Preparar, apontar, vai Vamos, Papai Pig Você consegue Vamos, ônibus Você vai conseguir O ônibus da escola avançou para o castelo de vento Agora todos podem desfrutar do piquení Água Água Que lindo dia quente Uau Que monte de livros Peppa Você tem que ficar quieta na biblioteca Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler E por isso ficam quietas Próximo, por favor A Dona Coelha é bibliotecária Olá, Mamãe Pig Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha Você está certa Por que o pipi do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo Não se preocupe, Papai Pig Vou verificar para você Poxa, Papai Pig, você ficou com esse livro por dez anos Papai Leivado Desculpe, Dona Coelha Está tudo certo Agora pode pegar emprestado outro livro Dona Coelha Será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim A sessão infantil fica bem aqui Olha só Fadas Flores Vestidos bonitos Olá, Peppa Olá, Danny Olá Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol Olá, Peppa Olá, Suzy Eu tenho um livro sobre enfermeiras O George escolheu um livro sobre dinossauros Dinossauro Olha o que eu achei Novas aventuras no mundo do concreto Aqui está o livro do macaco vermelho O livro do macaco vermelho, não Ele é muito chato Essa é uma história diferente Pode ser mais divertida Eu aposto que não é Era uma vez um macaco vermelho Ai, ele toma banho, escova os dentes e aí vai para a cama Não, ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua Peppa, essas cascas são para minha pia de adubo O que é isso? Eu vou mostrar Aqui está Vovó, é uma caixa de madeira É, Peppa Mas é uma caixa de madeira muito inteligente Eu coloco essas cascas aqui em cima Então sai pelo fundo uma linda terra rica Chamada adubo Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda Onde? Aqui dentro Olha Ah, minhota torta As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo Vovó Pig Nós podemos achar umas minhocas tortas para sua filha de adubo? Que ótima ideia! Vamos rápido! Vamos achar algumas minhocas tortas Uma minhoca torta Tota, tota Uma minhoca torta Uma minhoca torta Eu te peguei Eu amo você Uma minhoca torta Muito bem Seja uma boa minhoca torta E transforme tudo isso em adubo Então, eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei O senhor coloca uma semente no solo Cobre com um adubo E ela cresce e vira uma árvore Oh, isso, Peppa E por falar em árvores É melhor a gente ir ajudar a vovó Pig Ela está colhendo frutas no pomar O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas Temos esse pomar desde que eu era pequenininha Terra dos Patos, por favor Siga a estrada à frente em linha reta Vamos à Terra dos Patos Na ponte de acampar Bem-vindos à Terra dos Patos Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças Aproveitem os patos Onde estão os patos? Talvez estejam de férias Vamos arrumar nosso piquenique Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique A Peppa e o George adoram piqueniques Olhem, são os patos Pare, papai Precisamos de pão para os patos Está certo Olá, senhora pata Lá vem mais patos Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui E lá vem mais patos Vovô pata Vovô pato Aqui estão todos os tios e tias A última comida do nosso piquenique acabou Patos Digam muito obrigado para o papai Pig Não tem de que, amiguinhos Eu adoro a Terra dos Patos É hora de ir para casa Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa Pode seguir em frente dentro do rio Ah, você tem certeza? Sim, dirija para dentro do rio Não podemos dirigir dentro do rio Sim, ela está falando bobagem Por favor, aperte o botão azul A van de acampar está indo para dentro do rio Nosso carro de acampar se transformou em um barco Eu não estava esperando por isso Olá, Peppa Olá, Suzy Oh, oh Crianças Hoje nós vamos brincar de loja Quem quer ser o vendedor? Eu, eu, eu Peppa e Suzy podem ser as vendedoras E todos os outros podem ser os clientes A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy E você pode ficar nas prateleiras Tudo bem O Danny será o primeiro cliente Olá, vendedora Olá, senhor Danny Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo Quanto eu vou pagar por isso? Olha só, ele custa cem moedas, por favor Muito obrigada Próximo, por favor Olá, vendedoras Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor Tudo bem, mas isso vai custar uma moedinha Por favor Ah, eu não tenho dinheiro suficiente Você pode pagar a próxima vez que vier Puxa, esse é um trabalho duro É Olá, vendedoras Poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só Me diz o que temos por milhões de moedas Uma cenoura? Sim, por favor A Rebeca gosta de cenouras Hora de ir para cá O papai pede os caras Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim Eu estive trabalhando duro Nós também estivemos trabalhando duro Olha o que eu tenho Ai, que delícia São as nossas cores favoritas É isso mesmo Verde pra mim Laranja pra mim Morango vermelho pra mim E o do George é... Aju Que delícia Olha, o sol está saindo E olha o que mais está saindo Um arco-íris A Peppa e o George adoram arco-íris Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo E ele tem todas as nossas cores favoritas nele Sim Vermelho, laranja, verde e azul E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não Encontram um tesouro Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro Ah, vamos lá Hoje é um dia de sol É um dia de chuva Arco-íris, arco-íris Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde, azul Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva Aqui estamos Ah, pra onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro Arco-íris levado Rápido, atrás dele Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva Parou de chover E o arco-íris se foi Não se preocupe, George Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro para trás Tem alguma coisa aqui E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei Uma grande poça de lama Viva! É de manhã A Peppa está levando o Teddy Escolinha para o supermercado Essa loja vende tudo Laranjas, maçãs, bananas Muito interessante mesmo Aqui é o caixa Onde os alimentos são pagos O George quer tirar uma foto Tudo bem, George X X X Ah, ah, já está bom de fotos, George Ah, onde está o Teddy Escolinha? O Teddy Escolinha está perdido Papai Papai O senhor perdeu o Teddy Escolinha Não se preocupe, Peppa Tenho certeza de que vamos achá-lo Olá Como foi o seu dia? O papai perdeu o Teddy Escolinha Ah, não Mas eu tenho um plano para encontrar Como é que vamos encontrar o Teddy Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele A mamãe está tirando as compras da bolsa Onde vocês vão? Nós vamos colar fotos do Teddy Escolinha nas árvores Ah Papai, espere por mim Por que está colando fotos nas árvores, papai? Quando virem as fotos do Teddy Escolinha Vão saber que está perdido E vão ajudar a encontrá-lo Ah Esse é o Teddy na minha cama Esse é o Teddy na minha cozinha E aqui as fotos que o George tirou No supermercado Ah, Teddy Escolinha Eu sei onde ele está Ah, olá Mamãe, nós sabemos onde o Teddy Escolinha está Sim Está na bolsa de compras com o macarrão e os tomates Lua, lua George está fingindo que a bola saltitante é a lua Eu estou brincando com essa bola Au O brinquedo espacial do Edmund pousou na cabeça da pedra Parece divertido Vocês vão à lua? São só coisas chatas de espaço para bebês, papai Não é nada sério Mas o espaço é sério, Peppa E existem foguetes de verdade que vão à lua O museu tem uma exposição com tudo sobre a lua Querem ir lá ver? Sim Vamos ter que ir à lua mesmo? Não, Peppa Nós não vamos à lua Nós vamos ao museu, Peppa Tudo bem Aqui é o museu Olá, pessoal Vocês vieram ver a exposição da lua? Sim, Dona Coelha Cinco ingressos, por favor Aqui estão E aproveitem a viagem à lua Ah, Dona Coelha Nós vamos para a lua mesmo? Não, Peppa É de faz de conta Por aqui para uma viagem à lua O Senhor Coelho é o guia do passeio Uh Preparar para decolar Peraí, é faz de conta, não é? É isso aí, Peppa É faz de conta Cinco Quatro Três Dois Um Decolar Nós vivemos em um planeta O Poelho sabe tudo sobre o espaço Colete salva-vidas! No barco do vovô-cão, todas as crianças devem usar colete salva-vidas. Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui. Aqui está uma bela xícara de chá, vovô Pig. Ah, obrigado, vovô Pig. Até que enfim, estamos todos prontos agora. Senhor barba de cão, eu estou precisando ir ao banheiro. Eu também! 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 Eu também! O que pode estar segurando eles? Alô, é o vovô-cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho. Sim, sim, estamos indo. Demorou para juntar toda a tripulação. Levantar a âncora! A todo o avô! Sim, sim, a toda a âncora! Nós somos os pirais que temos de estimar. Procurando alguém pra cá, me juntas vamos achar. É revista! As crianças chegaram ao pomar do vovô Pig. Consegui pegar o tesouro sem ser capturado. Viva os piratas! Viva os piratas! Mamãe! Eu espero que não tenha piratas por aqui. Tentando pegar o meu querido tesouro. Aperta e seus amigos conseguiram as moedas e não foram capturados. São moedas de chocolate! Todo mundo adora moedas de chocolate. Delícia, delícia, delícia! Ahá! Peguei você! O vovô-cão foi capturado. Tentando pegar o meu tesouro, não é? É meu! Fantástico! Nós temos todos que nos exercitar e comer frutas e legumes! Que tipos devemos comer, senhor Batata? Maçãs, laranjas, cenouras, tomates... E batatas? Por que você não é menor como uma batata normal? Porque ele não é uma batata normal. Olha só, ele tem pernas. Batatas normais não têm pernas. Ele é uma super batata. Nós assistimos o seu show toda manhã. Isso é ótimo! E vocês vão se lembrar de mandar os desenhos? Nós vamos! A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o senhor Batata. Viva! Eu vou desenhar um abacaxi. Eu vou desenhar uma cenoura. Muito bom! O que está desenhando, Emily? Ervilha! Adorável! E Pedro? Essa é a super batata. Ah, estou vendo! E George desenhou um maravilhoso tomate. Peppa, me diga o que você desenhou. Eu desenhei meu papai assistindo televisão. Ah, excelente! Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope e enviar para o senhor Batata. É de manhã. É hora do show do senhor Batata. Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também, o senhor Batata! Nós mandamos alguns desenhos para o senhor Batata em um envelope. Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai. Ele está na televisão. Ah, sim, é claro. Eu recebi um envelope cheio de desenhos. Esse tomate parece suculento. Esse é o desenho do George, papai. Muito bem, George. Ah, o meu vestido está com um pouco de lama. Mamãe Piggy e George acharam mais coisas para lavar. Muito bom, George. Nós colocamos as roupas aqui. Então é só ligar. A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão. Splash! 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 A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer. Ah, Peppa, e o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar. O quê? Ah, não. Olha, mamãe. Meu vestido vermelho está lindo e limpo. Sim, Peppa. Mas olha o que ele fez com as outras roupas. Puxa! O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa. Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol. O papai Piggy chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Ah, papai Piggy, nós temos um pequeno problema. É que... Diga mais tarde, mamãe Piggy. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe. É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Desculpa, papai. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda. Hum... O que você acha, George? Pieca! O George não gosta de rosa. Tote o sino. Tire o neme. Está bem, Capitão Peppa. Para cima e para baixo. A Capitão Peppa é um pouco gordona. Acho que é melhor eu ser o Capitão de novo. Nós não queremos bater em alguma coisa. Conduzir um barco pode ser complicado. Por sorte, eu sou muito bom condutor. Puxa. O barco do vovô Pig bateu em uma pequena ilha. Vovô, está preso. Eu vou ligar para a vovó Pig. Ela pode ajudar. Bebê, papai. O vovô Pig deixou seu telefone cair na água. Vovó Pig falando. Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a vovó. Ah, mensagem para a vovó. A Polly pode voar até a vovó. Boa ideia, Peppa. E eu posso ensinar a Polly o que dizer. O vovô Pig disse. Vovô Pig disse. Socorro, socorro. Socorro, socorro. Vocês viram? É muito fácil. Vovô Pig disse. É muito fácil. Seu velho pássaro bobo. Seu velho pássaro bobo. Olá, Polly. O que você faz aqui? O vovô Pig disse. O que foi que o vovô Pig disse? Seu velho pássaro bobo. Socorro, socorro. Puxa vida, o vovô deve precisar de ajuda. Vovocão. Olá, vovô Pig. Vovô Pig precisa de ajuda. Você poderia ajudá-lo. Madame, eu terei o maior prazer. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo. É uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei. Mas ela é bem assim, doutor. Hum, e quando começou essa tosse? Quando a Madame Gazela começou a cantar. Não é nada grave. Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio. Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, doutor Urso Marrom. Tchau! Tchau! Como eu pensei, a tosse do Pedro é contagiosa. O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Ah, tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Ah, tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, doutor Urso Marrom? Não, Peppa, eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau! Tchau! É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... É hora de dormir para a Peppa e o George. Boa noite, meus pequeninos. O vovô e a vovó Pig vieram para o jantar. Olá! Olá! Cadê a Peppa e o George? Estão dormindo. Ah, mas eu queria muito ver os dois. Posso dar uma olhada neles? Tudo bem, vovó Pig. Mas vá em silêncio. Vovó Pig! Vovó Pig! Olá, meus queridinhos. Deveriam estar dormindo. Conta uma historinha. Tudo bem. Mas só se vocês prometerem que depois vão dormir. Nós vamos dormir depois da historinha. Está certo. Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei. Ele achou um feijão mágico. Ah, sim. Agora, Pedro plantou aquele feijão que transformou-se em um enorme pé de feijão que foi até o céu. É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível. Mas eu não quero isso. Eu quero uma princesa. Ah, sim. Lá ele encontrou a linda princesa Pedro. E Sir George, bravo cavaleiro. E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas. A mamãe, papai e vovô Pig estão esperando para jantar. Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pig. O que acontece depois na historinha? Vovó Pig levada. Você acordou os pequeninos. Nós prometemos dormir quando a historinha acabar, vovó Pig. Eu sou muito bom em finais de história. Vovó Pig, pode ir descendo. Eu não vou demorar. Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar.